Olá amigas e amigos, quem já faz parte aí desse mundo dos esmaltes, desse meio esmaltístico, sabe que às vezes tem algumas tendências que às vezes estão super em alta, às vezes nem tanto, e nesse momento as misturinhas de esmalte, elas estão com tudo! E eu vou aproveitar então que é um assunto que vocês gostam e tá super em alta pra mostrar pra vocês algumas misturinhas que eu tenho feito e que tão assim estouradas nas redes sociais. E se vocês gostaram do tema desse vídeo, não esqueçam de clicar no gostei logo aqui no início do vídeo porque isso me ajuda muito, muito e bora ver essas misturinhas! Vou começar relembrando uma misturinha que já apareceu por aqui recentemente, mas que foi a primeira que lá nas minhas redes sociais chegou a um número tão alto de visualizações. Foi justamente nela que eu percebi que o pessoal tá gostando mais das misturinhas ultimamente. Então bora relembrar ela comigo. Eu usei duas camadinhas do Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué, que é um esmalte preto e pode ser substituído por qualquer esmalte preto que tu goste. E sobre ele eu usei uma camada do famosíssimo Psico da Risqué. E só essa misturinha do Psico com esmalte preto já é super famosa. E fica inquestionavelmente lindíssima. Mas apesar da misturinha já estar muito bonita aí, eu ainda apliquei o esmalte Dizeres da Impala Sobretudo. E uma das coisas mais interessantes dessa misturinha é que dava pra ver os três esmaltes nela. Se eu tivesse aplicado apenas o Dizeres ou o Dizeres com esmalte preto, ou apenas o Psico com esmalte preto, fica muito diferente. Os três aplicados juntos, eles ficam com uma cor única. Então como essa foi a misturinha que puxou o bonde lá nas minhas redes sociais, eu não poderia deixar de mencionar ela primeiro e de relembrar ela aqui com vocês. Já essa próxima combinação, eu fiz porque eu queria usar ela no meu dia a dia mesmo, e eu não imaginei que tantas pessoas também gostariam dela. Assim que eu publiquei essa combinação nas minhas redes sociais, eu já senti que ela tava indo diferente, pessoal. Eu tava gostando muito dela. E pra chegar nessa cor então, eu usei duas camadas do Comigo Ninguém Cobre da Risqué, que já é um esmalte que tá famosinho por si só. E sobre ele eu apliquei uma camadinha do Beterraba, da Impala. É uma misturinha super simples que envolve apenas dois esmaltes, e ela dá uma quebrada naquele laranja tão vibrante, né, do Comigo Ninguém Cobre. E esse esmalte da Risqué em específico, ele tem um brilho extremamente metálico. Mesmo com o esmalte Beterraba por cima, ainda parecia que tinha uma luz vindo de dentro das unhas. Fica diferente mesmo, gente. Eu sei que nessa publicação tem muitos comentários dizendo Ah, mas se fosse outro metálico daria certo também. Dá certo também. Mas essa combinação específica com esse cobre, parecia realmente que tinha uma luz dentro da minha unha. E vocês já fizeram essa combinação? Gostaram? Me contem aqui nos comentários. E quando eu fiz essa combinação do esmalte cobre com esmalte Beterraba, surgiu a dúvida. Será que com o Rebu ficaria a mesma coisa? Então eu fui lá e testei. Apliquei duas camadinhas mais uma vez do Comigo Ninguém Cobre. Esse esmalte perfeito, né, gente? E apliquei uma camadinha do Rebu da Risqué. Só que o Rebu, ele tem uma pequena questão de que às vezes ele não vem muito bem com a mesma formulação. Vocês repararam isso já? Tanto que quando eu publiquei essa misturinha, eu ainda recebi comentários dizendo Ah, mas o meu Rebu não é dessa cor. Ou Ah, o meu Rebu é dessa cor aí do vídeo. Então a minha misturinha não ficou igual com o Beterraba. Mas algumas pessoas disseram que os Rebus delas eram diferentes. E eu acredito porque eu mesma tenho Rebus aqui que tem tons diferentes. O meu é mais amarronzado e por isso não ficou igual. Mas ficou muito bonito, ficou tão bonito quanto. Eu gostei muito dessa combinação. O Beterraba, na minha opinião, ficou um tom de vermelho mais vibrante, mais aceso. Enquanto o meu esmalte Rebu tem um fundo mais marrom e por isso não ficou tão aceso assim. Não ficou tão avermelhado assim. Mas ainda assim foi uma versão daquela misturinha que ficou estourada nas redes sociais. Já essa próxima misturinha que vocês estão vendo aí agora é uma combinação de milhões, porém polêmica. Já explico essa polêmica pra vocês. Eu comecei usando duas camadas do esmalte azul, pode chegar da Impala. E sobre ele eu usei uma camadinha do esmalte Neném, que também é da Impala e tem um reflexo azul. E até o momento tá uma combinação azul muito bonita, né? Porém eu resolvi seguir uma receitinha de uma misturinha que eu já fiz há muitos anos atrás e eu apliquei uma camada do Beterraba sobretudo. E essa misturinha no final das contas fica com uma cor simplesmente lindíssima. Essa misturinha pessoalmente tem um brilho muito específico que às vezes, dependendo da luz, dá pra ver um roxinho nela. E a polêmica quando eu publiquei ela foi que as pessoas acharam desnecessário aplicar um esmalte escuro e cobrir todo o azul. E eu não vejo muito bem dessa forma. Eu vejo que eu sou uma criadora de conteúdo e tô aqui pra dar sugestões pra vocês. E o que eu achei mais interessante nesse vídeo é justamente que eu tava indicando duas misturinhas de esmalte em um vídeo só. Na minha opinião, quem quisesse parar no esmalte Neném e não aplicar o Beterraba, tava tudo certo. Na minha percepção, eu tinha deixado duas opções de misturinhas, mas eu vi que o pessoal ficou um pouco irritado e não gostou muito que eu apliquei um esmalte escuro sobre o esmalte azul, né? Mas, gente, vamos considerar aí duas opções de misturinhas? Enfim, vocês gostaram dessa misturinha polêmica ou não? E as misturinhas no formato sanduíche de glitter, elas sempre estão em alta, independente da época. E essa foi uma combinação que muitas pessoas gostaram quando eu publiquei nas minhas redes. Eu comecei ela com duas camadas do Me Poupe, mas quem me dera é da Risqué, que é um tom de azul acinzentado muito, muito bonito. E sobre ele veio o famosinho, as Mil Purpurinas da Risqué, um dos esmaltes mais usados nesse formato de misturinha, que é o sanduíche de glitter. Porque tem a base incolor, então vai bem com todas as cores de esmaltes. E por ter partículas holográficas que têm um brilho muito intenso, então elas se sobressaem muito bem mesmo com outro esmalte por cima. E nesse caso eu usei o Sweet Great daquela coleção de L Pop da Dylos. Essa coleção tem justamente essa proposta de ter esmaltes com acabamento de L, então a cobertura deles é bem translúcida. Esse esmalte da Dylos entrou nessa misturinha só pra dar uma alteradinha na cor dela. E no final das contas ficou esse tom lindíssimo de azul acinzentado, dava pra ver o esmalte de baixo ainda, com as partículas do glitter, só que um pouquinho mais azuladas. É uma misturinha mais complexa que eu gosto muito, muito. Vocês também gostam de usar essas misturinhas no formato sanduíche de glitter? E essa próxima combinação envolve um dos maiores clássicos da Risqué. Em todas as redes sociais onde eu publiquei, ela alcançou muitas pessoas. E pra fazer essa misturinha, então, eu usei duas camadas do Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué, mais uma vez dizendo, é um esmalte preto, pode ser substituído por outro. Usei uma camada desse clássico da Risqué, que é o Massa do Amor. Um esmalte que pode passar o tempo, mas continua sendo o favorito de muitas pessoas. E sobretudo, eu ainda apliquei o Dizeres da Impala. O Dizeres, ele tem uma certa transparência, então ainda deu pra ver o Massa do Amor por baixo dele. Ficou uma cor diferente, quando eu aplico o Dizeres sozinho, ele fica muito mais roxinho. E com o Massa do Amor, deu estoque avermelhado na misturinha. E o Massa do Amor sozinho não fica tão escuro quanto com o esmalte preto por baixo. E eu já comentei algumas vezes por aqui, eu não gosto muito de usar o Massa do Amor direto na minha unha. Eu prefiro usar com o esmalte por baixo. Pra não ter perigo de manchar, nem nada assim, porque ele é um esmalte bem pigmentadinho, né? Só sei que pro meu gosto pessoal, essa misturinha ficou perfeita, e eu quero muito saber o que vocês acharam dela. E inspirada por essa misturinha que eu acabei de mostrar pra vocês, me deu saudade, gente, de usar só o Massa do Amor por cima de outro esmalte. E pra não escolher um esmalte preto, normal, eu escolhi o Smoking da Impala. Eu acho que no rótulo saiu ali errado, porque eles colocaram que é um esmalte cremoso, mas ele é um esmalte metálico, tá? Então eu usei duas camadas do Smoking e uma camada do Massa do Amor, esse esmalte perfeito. Já que eu não gosto de usar o Massa do Amor diretamente sobre a minha unha, eu acho que essa combinação ficou perfeita, ficou totalmente dentro do meu gosto também. E pode passar o tempo que for, esse esmalte da Risqué continua tendo um brilho metálico muito bonito. E recentemente eu mostrei aqui no canal uma coleção de glitters da Hitz, que tem partículas diferentes, eles são glitters refletivos. E desde o primeiro momento que eu vi esses esmaltes, eu tenho me sentido muito inspirada pra criar misturinhas com eles. Eles ficam com um efeito muito bonito nas unhas, e funcionam super bem com esmaltes metálicos por baixo. Então nessa misturinha eu usei duas camadas do Comigo Ninguém Cobre da Risqué. Sim gente, esse esmalte perfeito mais uma vez, porque ele tá super em alta. E sobre ele então, eu apliquei duas camadas do glitter Diamante Rosa Eterno da Hitz. E esse esmalte tem esse tipo de glitters, glitters refletivos, que eles são ativados, entre aspas, por uma luz intensa. Quando eles são expostos ao flash do celular, ou alguma luz que não tem difusão, eles brilham de uma forma super acesa, super estourada. E esse é justamente o diferencial desses glitters. E apesar deles terem as partículas coloridas, eles têm a base em color. Então eles podem ser combinados com muitas cores, e por isso justamente que eu tô criando tantas misturinhas com eles. Eu acho que esse tom rosado do esmalte, com esse fundinho alaranjado, super combinou. O que que vocês acharam? Eu amei essa combinação. E quero saber se vocês gostaram tanto quanto eu. E a última misturinha que eu vou mostrar nesse vídeo, que rendeu muitos comentários nas redes sociais, mais uma vez é uma combinação entre Risqué e Impala. Dessa vez eu comecei usando duas camadas do Rainha da Pista Toda da Risqué, que é um esmalte que tem um tom bem escuro, mais roxo. E eu acho já esse esmalte sozinho lindíssimo nas unhas. Mas eu combinei ele com um esmalte que pode passar o tempo e ele tá sempre em alta nas redes sociais, que é o Paraíso da Impala. E ele mudou completamente o tom do Rainha da Pista Toda. E esse é um dos pontos mais legais dessa misturinha. Antes o esmalte era roxo, escuro, e agora ele tem um fundo escuro e ficou com um reflexo totalmente azulado. O Paraíso tem esse reflexo super bonito, colorido, mas às vezes por cima de esmaltes mais clarinhos não aparece tanto. E assim, sobre um esmalte escurão, ele fica bem azul. E esse jogo de cores com o fundo mais roxinho e esse brilho azulado fica realmente muito bonito. Eu amo misturinhas de esmaltes, por mim eu ficaria horas conversando com vocês sobre esse assunto, mas não vão fazer o vídeo ficar gigantesco, né? Mas vou deixar aqui pra vocês algumas sugestões de outros vídeos com misturinhas sobre esse assunto, misturando esmaltes nacionais, só esmaltes que vocês têm em casa, e tem de tudo que é tipo de vídeo aqui, de temas de vídeo sobre misturinha no canal. Então vou deixar essas sugestões aqui pra vocês, Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, gente! Tchau!